Os primeiros minutos, como nos poucos dizemos, então, dela. Então, vai estar para a D'Abra. Uma boa recuperação por parte do Aida, e depois a ligação, e o Mou faz qualquer sentido. Salve-o na Agra. Ainda a Agra, há para que eu levante no Ásar, que nos unemos para o corte de Otamete, e se fazia do ponto no fogo.